O que é que é pessoal? Acontecendo agora. Parece que é mais uma greve. Greve dos técnicos ou profissionais de saúde. Aqui a protestarem. São dez horas, por aí onze, agora. Está alto, mas é. Vamos lá ver se não arrebentam aqui gás, alegre com gênio também para esses profissionais da saúde. Ê, está fudido, mano. Está fudido.